Música Complicado de você ver Jesus desfazendo alguma lei do Antigo Testamento Quando se tem que aquela lei é de Deus ou aquela lei é de Moisés Por quê? Para aqueles que defendem a divindade de Jesus Onde ele tem as mesmas prerrogativas do Pai Onde ele tem a mesma essência do Pai para ele ser divino, para ele ser Deus É complexo por quê? Porque nós vemos uma coisa que ele permite, aceita, delibera Delibera, em nenhum momento ele foi contra isso Passa-se anos, prestem atenção no que eu estou colocando aqui É o que está registrado na Bíblia, tá? Para depois dizer que eu não estou ensinando a heresia aqui Não estou ensinando a heresia, estou colocando para aqueles Essa é a pergunta que eu vou fazer Para aqueles que acreditam na divindade de Jesus, que ele é Deus Ele está sendo indagado ali pelos fariseus Os fariseus fazem uso de uma lei Que essa lei veio por alguém o qual Deus designou Ok? Moisés Daqui tudo bem Quem designou Moisés para ser o que foi Estou colocando que ali toda aquela história é verdadeira e real Então vamos partir desse ponto, ok? Depois, se eu sou brisaio, eu tenho no YouTube Se é real ou se não é, tá? Mas eu estou partindo da ótica, que é literal, é real, é histórico aquilo, ok? Então, Deus apareceu para Moisés Deu os mandamentos Deu ordens Deu tantas outras coisas Moisés desenvolve aquilo O que Moisés desenvolve como algo legal Como mandamento, como essa questão do divórcio Como mandamento Existe uma prerrogativa divina Estou colocando na forma histórica, não Na forma histórica, na forma que o texto diz, ok? Porque senão o neguinho ia chegar para ele, para Moisés Ou Moisés, pelo amor de Deus A gente não vai te seguir, não vai seguir sozinho Não vai seguir seus mandamentos Não vai seguir nada Porque foi você quem escreveu Não, mas só o que o pessoal tinha Que Moisés escreveu Conforme o Novo Testamento autor da Bíblia Escreveu por inspiração divina Ok, beleza Então tem inspiração divina Aí fica algo meu complexo e contrário Você pegar isso tudo que Moisés escreveu Que Deus lhe deu Mas se foi Deus quem lhe deu para Moisés Quem foi que lhe deu também para Moisés? Se Jesus é Deus, não foi Jesus também? Se Jesus é Deus Então Jesus teria que estar com o Pai Dando toda essa legalidade para Moisés Ou não? Ou não? Entende o raciocínio agora? Por isso que algumas pessoas Quando partem de uma outra visão teológica Gerem-se complexo justamente por isso Porque tem momentos que não dá para fazer Ah, mas Jesus não quis ser a favor disso Espera aí Então como ele pode não ser a favor disso Se foi ele mesmo quem implantou aquilo? Tem coisa errada aí, né? Então muda e desmuda Entende? É esse o ponto de vista que eu queria entrar com vocês Estar set